O meu nome é Cícero Kassabim, que é Michael Robin. Hoje eu estou como treinador do Guarani, com a responsabilidade de levar esse grupo que está aqui, a final da Copa da Federação Paulista de Futebol. É uma missão difícil? É. Muito. É uma missão árdua? É. É uma missão que eu quero abraçar? É. É uma missão que eu quero chegar? Sim, quero. Na minha vida, todos os objetivos que eu me propus atingir, com vontade, com determinação, eu fui lá e busquei. E os atletas que estão aqui hoje, nessa sala, foram escolhidos por mim. Eu, Michael Robin, a dedo, um por um, com as suas qualidades e com seus defeitos. Defeitos esses que eu também tenho, porque eu sou um ser humano que nem vocês. E a nossa missão é uma só, chegar no fim da Copa da Federação Paulista de Futebol. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos o elenco de jogadores que disputou o brasileiro da Série C e que conseguiram o acesso para um, para o Guarani. Parabéns para vocês. Vamos bater palmas para os caras, meu irmão. E, em segundo lugar, gostaria também de agradecer ao elenco que conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa da Federação Paulista de Futebol, pelo Guarani. E vamos bater palmas para eles também. O momento difícil em que o Guarani vive hoje e a importância da Copa da Federação Paulista é extrema para todos nós, porque essa Copa é o caminho mais curto para o Guarani ter a vaga para o brasileiro da Série C ano que vem. conquistando o título a CBF paga as passagens, paga a estadia, passagem de ônibus, de avião, etc. Se nós não conseguirmos conquistar esse título, ano que vem, mesmo disputando o Campeonato Paulista da A1, nós vamos ter que estar entre os quatro primeiros. Isso é seu, tira ainda aqui. Porque treinador que não tem resultado cai. Vocês sabem muito bem disso. E aí o grupo que disputar vai ter que estar entre os quatro primeiros. E o clube vai ter que bancar tudo. Recursos esses que hoje o clube não tem. Não tem. Logo, a importância do elenco que está aqui nessa sala, de vocês estarem unidos com esse único foco e objetivo que é a conquista da Copa Federação Paulista de Futebol, é o objetivo que eu quero que vocês ponham na vida de vocês quando vocês saírem dessa sala até o dia 30 de novembro. Mais nada. Porque zero de zero é igual a zero. E somente a união de vocês todos vai possibilitar o acesso à Série C do brasileiro que será negociado eventualmente pela diretoria do Guarni e pela presidência com a CDF. Qualquer outra coisa não interessa. Mais nada nos interessa. Vocês acham que hoje a mídia e a imprensa estão em cima da gente porque nós estamos na antena do grupo? Não. Hoje, na porta do B, ali do alojamento, Bruno Camargo falou o professor me manda para a Europa. Falei, amigo, quer ir para a Europa? Quem quer ir para a Europa aqui levanta a mão? Bom, estou vendo que a maioria quer. Então, como é que funciona isso? Para ir para a Europa, você tem que ser campeão. porque os times grandes que têm patrocinadores grandes que nem Samsung, LG, etc. Eles vêm buscar os craques dos times que são campeões. Eles não vêm buscar os craques dos clubes que são lanterna. Então, quem quer ir para a Europa aqui, quem sonha e está determinado a realmente chegar na Europa para jogar no Milan, na Internacional, no Barcelona, no Real Madrid, em qualquer clube, no Xanxanxan da China, desde que os caras paguem um puta de um salário, vocês têm que se fechar agora e vocês têm que buscar esse único objetivo que é a conquista da Copa Federação Paulista de Futebol da mesma forma como vocês fizeram para ganhar o acesso para A1 e da mesma forma como o outro grupo fez para conquistar a primeira fase da Copa Federação Paulista de Futebol. Porque, na verdade, nós ainda não ganhamos nada. E nós vamos jogar domingo a última partida da primeira fase. Depois começa a segunda fase. E quando começar essa segunda fase, é a nossa vida que nós vamos estar pondo em campo. A vida do Guarani. A vida daquele pessoal que cuida do campo. A vida dos maqueiros. A vida do pessoal que cuida dos carrinhos lá da maca. A vida das cozinheiras que servem vocês o almoço, o café da manhã, o jantar. A vida de todo mundo que está naquele futebol. Inclusive, a de vocês mesmos e a da comissão técnica e a de todos. Inclusive, de empregos indiretos. Caprioli, ônibus, hotéis, etc. Logo, só tem uma saída dessa sala. É, fala, nós vamos conseguir. E nós vamos ser campeão. Só. Qualquer outra coisa não interessa. Então, quem tiver qualquer outro objetivo aqui que não seja esse, ó, a porta ali e pode ir embora agora. Porque o meu é esse. E eu não estou de sacanagem nem de brincadeira aqui. Tem hora de resenha, tem hora de palhaçada, tem hora de brincar, tem hora de bobeira, tem hora de palhaçada, mas tem hora do vamos ver. Tem hora do vamos ver a hora que o juiz apita. E vocês são as estrelas que vão atuar na novela no manto sagrado que é o campo de futebol. Vocês, não eu. eu só posso ficar gritando lá de fora. A torcida só pode ficar torcendo. Mas vocês é que são o grupo que tem essa obrigação de conseguir buscar isso pro Guarani. Porque em 1978 o Guarani foi o único campeão brasileiro de futebol com um grupo de desconhecidos que se fecharam que nem nós estamos tentando se fechar aqui nessa sala. E o treinador também era um desconhecido. Esses foram os maiores heróis do Guarani. O treinador na época era o Carlos Alberto Silva. E o Guarani revelou grandes craques no mundo do futebol. Então, se vocês querem ser craque só tem um jeito de ser craque no futebol de hoje. É chegar na final. Qualquer terceiro lugar não vale. Quarto lugar não vale. Quinto lugar não vale. Só o primeiro lugar vale. Nem que vocês tenham que atropelar todo mundo em todos os jogos que a gente for jogar daqui pra frente. Passar por cima que nem um rolo com o compressor e dar cada gota de suor de sangue que vocês têm dentro de vocês pra conseguir esse objetivo. Só assim que eu posso prometer pra vocês que uma vez conquistado esse título vocês vão ter as portas abertas pra realizar os sonhos de vocês de ir pra Europa. Todo mundo tem conta tem responsabilidade tem família e eu sou consciente disso. Essa parte a diretoria do Guarani vai cumprir com vocês. Vai ter que cumprir. E vocês têm as armas na mão pra fazê-la cumprir. Porque se vocês conseguirem a vaga pro Guarani da Série C abre uma cota milionária pro Guarani. E eles vão ter como pagar cada centavo com juros e correção monetária do que eu devido pra vocês. então se vocês querem a grana de vocês vão buscar dentro de campo. Essa é a real.